Bem-vindo mais um Gênero da Cozinha! Achou que ia sair por ali, né? E hoje eu vou preparar o almoço meu e da Gênero, né Gênero? Isso mesmo! Estou! Olha, é o seguinte, eu vou fazer um prato principal e uma sobremesa. Aí a sobremesa tem que ir na geladeira pra ela ir esfriando. Então eu vou começar por ela, depois eu vou para o prato principal. Olha, eu pesquisei várias coisas e eu achei um negócio muito legal que eu nunca tinha visto, que é mousse de paçoca. Uau! Alguém já come mousse de paçoca? Eu nunca vi. Eu nunca comi. Eu também nunca vi. Ó, pra fazer isso a gente vai precisar de paçocas em molha, paçocas, gelatina em color, um pacotinho de creme de leite e um pacotinho de leite condensado. Aí, fala aqui... Ó, eu estou em colo aqui, tá bom? Primeiro fala que eu tenho que fazer aquele negócio com a gelatina, que eu não sei o nome. Hidratar. Hidratar a gelatina. Aí, enquanto ela hidrata, é só jogar tudo no liquidificador e bater. E é simples. Simplíssimo! A gente gosta de coisas simples. Aqui, ó. Vamos jogar aquele creme de leite condensado. Creme de leite condensado? Ele ia falar creme de leite, eu vou dar pra leite condensado. Estou parecendo você hoje, Gertr. Minha língua está tudo enrolada. Por último, nós vamos colocar dez rolinhas de paçoca trituradas aqui dentro. Assim, ó. Duas. Bastante, né? Dez. Pronto, agora a gente vai bater. Eu vim procurar você aqui. Oi. Será que vai bater? Pronto? Eu vou dar uma mexidinha pra colher aqui em volta, porque dá pra ver que grudou um monte de paçoca aqui. Aí, enquanto bate, tava falando que é pra mim ir lá derreter a gelatina. No micro-ondas, provavelmente, em 15 segundos. Depois eu vou misturar aqui e bater mais. Então, vou deixar batendo e vou lá fazer isso. Aí, agora, simplesmente, a gente pega uma taça bonita. Nossa, olha isso como é que tá bonito. Aí, pra dar aquele charminho em cima, né? Que a gente faz. Eu não sei se é pra jogar na mesa, não. A mesa que a gente paçoca. Agora, a gente leva na geladeira e vamos preparar o nosso almoço. Olha, sobrou um monte aqui. Eu vou colocar dentro de vários copinhos, pra toda a família poder comer. Cheirozissiii. Não, não, não. Opa, cadê o cheiro? Boa! Estrogonofe. Estrogonofe? Estrogonofe? Por que eu disse estrogonofe? Estrogonofe. Amo de peixão. Ó, comente aqui nos comentários qual é a sua comida favorita. Que a gente vai tá dando um coraçãozinho pra vocês. Isso mesmo, coraçãozinho. Eu completo aqui, cheiro. Olha, uma vez eu já fiz estrogonofe, mas faz muito tempo lá no canal do Bloco das Irmãs. E você já fez aqui também, quando você ficou cozinhando 24 horas sozinho. Só que faz muito tempo, eu não lembro da onde eu peguei a receita. Eu olhei várias receitas na internet, então eu vou misturar umas 5, 6 aí, uma só. Então, é que dê certo. E pra quem acompanha o canal, o Mari Bumba vai saber que eu ganhei essa batatona gigantesca que palha lá no desafio que eu participei. Isso mesmo, e ele me prometeu um estrogonofe. Estrogonofe, quero. Vai ser pra mim também. Ele não quer ficar em pé. Não quer, vai ficar assim. Ó, eu já piquei bacon. E frango. Cebola. Alho. A gente vai colocar milho. Cheio de baralho. A gente vai colocar milho. Creme de leite. Vamos colocar mostarda. Talvez eu coloque um pouquinho de maionese, porque vai no site colocar maionese também. E ketchup. Eu esqueci de comprar ketchup, ó. A gente vai fazer o restinho. Então eu vou começar picando aqui primeiro. O alho. Você está chorando? Começou a arder. Não chore. Ai, está ardendo agora. Dá pra ver? Mosca. Tem mosquitinho no seu rosto. A gente está gravando de dia, normalmente de dia é cheio de mosquitinho, né? É, está bastante. O cheiro está chorando muito. Ai, meu olho. Não passa mal no olho. Vou começar pelo bacon. E vou usar o óleo que ele solta. Para fritar as outras coisas. Vou colocar só um pouquinho aqui. Só para dar aquela começada. Aí depois, quando ele estiver já bem quase fritinho, eu tiro ele. Vou fritar a cebola com o alho e vou jogar o frango. Depois eu volto o bacon de novo aqui. Já vou dar a machada no bacon para começar a fritar a cebola com o alho. Olha como ficou ruim. Acho que foi a hora de fazer. Vamos ouvir o barulhinho. A cebola é muito gostosa. A gente ama, né, Diana? A gente ama muito cebola. Milho. Hummm. Delícia. Eu já vou falar que eu não sei o que eu estou fazendo direito. Se eu fizer alguma coisa errada, me desculpa. O que é cheiro? Se eu fizer alguma coisa errada, me desculpa. A pessoa está fazendo errado, a pessoa no comentário. Não, como você vai fazer assim do porco e fazer assim? Entendi, ele vai fazer tudo a olho. Ele vai colocando aqui o que ele acha que tem que ir. É. Eu não sei se eu coloco água no frango, se eu não coloco água no frango. Dúvida cruel. Vamos esperar dar mais uma douradinha. Hummm. Eu viiii. Você está comendo. A cebola está linda, maravilhosa. Vamos ver. Hora de colocar o frango. Uau. Aí eu acho que é hora de temperar o frango. Hora de temperar o frango, já? Será? Será que é? Eu acho que é. Eu vou pegar aqui, olha. Eu não vou colocar com tanto sal, porque o bacon é bem salgadinho, né? Uhum. Então, talvez não existe tanto sal. Pimenta do reino. Pimenta do reino, muito bom. Pimenta do reino pode bastante, porque é bom. Pode. Fim. Pimenta do reino. Fim. Aí quando o frango não tiver... O que está fazendo? Você está piccando no nariz? Está fazendo carinho no rosto. Achei que você estava piccando no nariz. Quando o frango já estiver bem branquinho, assim, bem fritinho, eu vou começar a colocar Vamos colocar o creme de leite, a mostarda, o ketchup Hum, então agora vamos aguardar o frango fritado Olha como já tá o frango aqui Agora eu vou botar o bacon aqui e colocar o milho Milho? Eu não sei se o milho vai com a água e tudo Ou só o milho Pô, eu sempre tiro Então é bom tirar, né? Mexe pra mim, Diara, vai queimar Pô, eu tô achando que a sobremesa já deve tá bem geladinha já, né Diara? Hum, já deve tá boa, hein, a consistência Nossa Eu queria colocar tudo isso aqui Só que se eu colocar tudo isso aqui, isso aqui não vai compensar o sabor Ai, que o vídeo que ele fez, né, 24 horas cozinhando sozinho Que eu tava em São Paulo, ele colocou um inteiro Gente, nos comentários só deu todo mundo falando que não se coloca um inteiro Mas ele disse que ficou bom Ficou gostoso, ficou muito bom Bom, eu não sei, não provei porque eu não estava aqui Dá uma colher Deixa um pouquinho de água pra mim Você tá deixando parecido aqui Eu vou fazendo cheirosice aqui, ó, no fogão Cheirosice Agora vamos mexer tudo e dar uma analisada Ah, eu vou colocar um pouco de maionese Fala que maionese fica um pouco bom aqui Eu vou começar a colocar Vou colocar também Agora que tanto colocamos Tu tá zóio Eu vou dando tudo assim Eu colocaria mais maionese, porque eu gosto bastante Mas não sei se vai ficar muito forte, né Bom, nós não gostamos de maionese Nós não gostamos de maionese, né Olha, estrogonofe eu gosto quando ele tá bem azidinho Com bastante mostarda Eu acho que vai ficar mais ketchup Nossa, que parece que tá gostoso, hein, gente Que delícia Nossa Quem tá babando aí, faz o dela Eu tô aqui atrás da câmera Olha a cremosidade Que cremosidade Qual cremosidade aqui? Qual cremosidade? A gente não viu, uai Eu mostro aí a cremosidade Ó Aí agora a gente espera e dá aquela fervida, né Aí é só fazer aquele pratinho Não, eu falei pratinho bonitinho Não esqueci de falar O arroz eu não preparei porque já tem arroz aqui, ó Tá prontinho Tá pronto, ó Já faz duas horas que o arroz tá pronto Tá marcando aqui, ó, duas horas Agora a hora de preparar o prato delicioso Olha, eu vou começar colocando um pouquinho de arroz Tá bom, Diego? Deixa eu ver Mais um pouquinho Tá bom, tá bom, tá bom Agora a delícia maravilhosa, gostosa Que maravilha E aí, amor Vocês ficaram com vontade? Saboroso Agora vou usar a batata palha Que é bastante, né? Bastante É graças a batata palha que eu vou comer estrogonova E não Mais Mais, 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 mais Uau Tá bom, né? Tá Olha Outra coisa Tá geladinho Endureceu? Gente, ó Não liga esses mosquitinhos não Que tá demais É que tá bastante Olha isso, Gero Pra você Pra mim Pra mim Não Ó, vou fazer um suquinho pra gente também, ó Ah Gelo Eu falei isso aqui, mas é refrigerante É zero pra compensar a caloria A caloria daqui, né? Ah, é ruim Agora vou fazer o meu prato Aí vamos deliciar, Gero Oi, amor Falta o tempo, Gero Vai, vamos provar? Pode já Vai, primeiro você Porque eu já provei na colherzinha Então vou assim, ó Com o arroz Estrogonofe E a batata palha Tá bom? Hum Nota mil Sério, tá muito bom Nossa, cara Tá muito bom Queria que vocês tivessem Não Tá até babando Tanto gente Queria que vocês tivessem sentindo esse sabor Tá muito bom Hashtag Parabéns cheiro Ficou maravilhoso Primeira vez que eu vejo que eu como Codurinha Uhum Vamos ver Nossa, que bonito que tá dentro Peraí, vamos fazer focar aqui Aí, olha Olha, gente Aqui na colher Que bonito Sério, muito bonito Vamos provar? Vamos Ah, eu tô gostando do estrogonofe Olha, Gero Por ser paçoca E por a gente amar paçoca Eu acho que vai estar nota paçoca Ah, pode Hum, que da hora Nossa, ficou muito bom Ele lembra uma textura de mousse Mas é um tempo de gelatina também Uhum Nossa, ficou nota 10 Ficou bom Nossa, eu amei muito os dois Nota mil aqui Nota mil aqui Agora deixa eu ver o refri Fiquei muito feliz que você tenha gostado, Gero Eu não gostei Eu amei Agora a gente conversa por ir aqui Semana que vem a gente tá de volta, né Diana? Isso mesmo E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau